E diversos deputados estaduais do Paraná estão participando da 21ª Conferência da Unali, deputados que a Vinato também está por aqui em Foz do Iguaçu, Paraná, no Centro de Debate Político Nacional. Importante, esse momento que vive uma conturbação aí no cenário nacional, envolvendo aí o setor político, é importante um evento como esse, quando você tem a oportunidade de poder ouvir as assembleias legislativas de todo o Brasil, num encontro hoje fantástico, presença de quatro governadores, discutindo assuntos do presente, discutindo os assuntos importantes, a reforma política, discutindo a credibilidade pública, ações que fala dessa questão da tributária que vive o nosso país, de você procurar aumentar um pouco mais a receita dos municípios, de você procurar ajustar a questão da tributação, de você ajustar hoje uma necessidade tremenda à nossa aposentadoria a nível nacional, as previdências dos estados, dos municípios. Então, são assuntos do momento, assuntos importantes, o fórum de debate é aqui, onde as pessoas que estão participando, tanto os deputados como os vereadores, que estão junto conosco aí nessa discussão toda, tem a sua responsabilidade, junto ao município, junto ao estado, ouvindo os governadores. É a TV Assembleia, na 21ª Conferência Nacional da Unale, em Foz do Iguaçu.